Assim, a confiança que os nossos colegas deputados irão repetir o mesmo voto que deram no primeiro e no segundo turno. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E nesse momento foi aberta pela deputada Macaé Evaristo a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. Vamos agora fazer, ouvir a leitura da ata da reunião anterior que vai ser feita pelo deputado Elismar Prado. Vamos acompanhar. Em 11 de março de 2024, destinada a comemorar os 50 anos de criação dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Presidência, deputado Enes Cândido. Às 19 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparece o deputado Enes Cândido. O presidente, nos termos do paráfito segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa o excelentíssimo senhor deputado federal Bruno Farias, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Corém-MG. E as excelentíssimas senhoras Maria do Socorro Pacheco Pena, vice-presidente do Corém-MG. Lisandra Cacheta de Aquino, conselheira suplenta do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM. Representando a presidente Betânia Maria dos Santos, Isabel Giovanna Kisp Mendonça, professora e vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Minas Gerais. E Neuza Freitas, diretora do SIN de Saúde. Registrada a presença de convidados, ouve-se o INACIONAL. E após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o presidente, autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. E após a entrega de placa, o deputado federal Bruno Farias. Isso posto, a presidente profere palavras alusivas ao evento, agradeço a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 12 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a extraordinária também, de amanhã às 17 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Douglas Melo, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto, mensagem número 121, barra 2024, encaminhando o projeto de lei número 2.127, barra 2024, que institui o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Caporezzo. Com a palavra, deputado Caporezzo. Na sua ausência, deputado Bruno Engler. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes. e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, acompanham essa reunião. Ninguém solta a mão de ninguém. Para, 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 para. Espera aí. Ninguém solta a mão de ninguém, vírgula. Ninguém solta a mão de ninguém de esquerda. Eu venho aqui hoje, nessa tribuna, lamentar o ocorrido nessa casa, no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Estava ocorrendo uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, de maneira legítima, mandou representantes para se fazerem presentes na reunião. Alguns desses representantes, mulheres. Enquanto o pessoal da FIENG discutia na plataforma política sobre audiência pública, essas mulheres foram atacadas, foram xingadas, foram chamadas de vagabunda. E nada foi feito pelas deputadas que presidiam a comissão, respectivamente, do PT e do PSOL. E aí eu me pergunto, onde é que fica a sororidade? Onde é que fica o combate à violência política contra a mulher tão repetido aqui dentro dessa casa? Depois foi descoberto que esse cidadão, esse pseudoambientalista, é ex-assessor de parlamentar do PDT, lá na Câmara, em Brasília. E ninguém se pronuncia, ninguém fala nada. Por quê? Quando a mulher é de direita, ela não tem direito à defesa, quando a mulher está defendendo os interesses daqueles que produzem emprego e renda no nosso Estado, ela pode ser atacada? Mais uma vez, fica claro, que, infelizmente, para a esquerda não é o que se fala. Mas quem fala? Se você é de esquerda, você tem carta branca para atacar qualquer tipo de grupo, se essa pessoa for de direita. Toda a minha solidariedade às mulheres da FIENG que foram injustamente atacadas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Concedo uma parte ao nobre deputado Coronel Sano. Deputado Bruno Engler, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa lembrança, que deveria ser uma lembrança de um momento especial, o mês da mulher, em que essa casa homenageia as parlamentares mulheres, permitindo-lhes que presidam as cerimônias durante esse mês em que é muito importante, porque no dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Eu recebi a mesma denúncia, a minha assessoria está detalhando em minúcias o que aconteceu, pois, se na sede da comissão, no momento em que ocorreu, essas ofensas gravíssimas, esses ataques gravíssimos a mulheres que aqui representavam a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e nada foi feito, caracteriza uma omissão muito grave, e mais grave ainda, deputado Bruno Engler, porque é a comissão em que estavam deputadas, mulheres, que dizem defender as mulheres, e, pelo menos até o presente momento, a informação que temos é que essas mulheres não foram defendidas contra o atacante, contra aquele que as ofendeu, as caluniou. Então, quero aqui deixar registrada que essa casa não pode permitir isso. Não é só no mês da mulher, não, senhora presidente. É, em quaisquer momentos, nenhuma mulher, seja ela de esquerda ou de direita, pode ser atacada nessa casa. Essa casa é o berço da democracia do Brasil, essa casa não pode transigir em questões tão graves. As mulheres aqui têm que ser protegidas, e nós vamos adotar medidas para quê? Se houve omissão e se quem as ofendeu, caluniou, não recebeu a devida punição, que vai receber na justiça. Deputado Bruno Engler, mais uma vez, parabéns para a V. Exª. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Eu acho importante, inclusive, salientar que nós que conhecemos aqui o andamento dessa casa, a reunião ocorreu no Paiarinho 2, e no Paiarinho 2, realmente, o público fica isolado ali por um vidro. Só que o cidadão estava gritando essas ofensas contra as mulheres. Há os gritos, as chamando de vagabundas, dentre outras coisas. E a presidência se manifestou para pedir que cessasse o barulho produzido pela FIENG. Então, assim, como é que a gente consegue escutar o barulho da FIENG do lado de fora, no corredor, mas não consegue escutar os gritos da plateia, que é ao lado da comissão? Então, é importante esse posicionamento. E como a V. Exª muito bem colocou, não só no mês das mulheres. O respeito às mulheres precisa ocorrer durante todo o ano, durante todo o mandato. Mas, simbólico, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Então, a gente lamenta que, muitas vezes, para alguns setores, para os setores da esquerda, essa defesa da mulher é ideológica. A gente defende a mulher que é feminista, a gente defende a mulher que é a favor do aborto. Agora, se vê uma mulher defender a vida desde a sua concepção, aí não precisa de defesa. Isso vale para todas as minorias. Lamentavelmente, o negro de direita é chamado de capitão do mato. O gay de direita é o gay homofóbico. É lamentável esse tipo de coisa. Como eu disse anteriormente, não é o que se fala, mas é quem fala. O maior exemplo é quem ocupa a presidência da República, aquele ladrão, fala diversas coisas que, se fossem na boca do Bolsonaro, se fossem na minha boca, se fossem na boca de Vossa Excelência, seria o fim do mundo, seria motivo de cassação. Mas aí, quando o Lula fala, é gafe, deslize, ele se expressou mal, não foi isso que ele quis dizer. Lamentável esse duplo padrão. Tanto se fala aqui da defesa das mulheres, tanto se falou e se discutiu o combate à violência política contra a mulher, mas quando a gente tem uma situação prática de um militante de esquerda atacando mulheres de direita, o que a gente tem nessa casa é um silêncio ensurdecedor. Então, absolutamente lamentável o ocorrido na quinta-feira, dia 7 de março, aqui na Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Era esse o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente. Artigo 64. Eu sei, mas eu gostaria... Eu gostaria de solicitar a vossa excelência. Pois não, deputado. Nós nos encontramos no mês, o dia 8 de março, na semana passada, em que todos nós, num compromisso, no mínimo, no mínimo, de educação com as mulheres, de respeito profundo com a condição de desigualdade que estamos na sociedade. E é lamentável que um deputado suba à tribuna para proferir palavras de baixo calão. É claro que o deputado, quando traz alguma coisa ao plenário, ele traz aquilo que tem dentro de si. É por isso que, recorrentemente, utilizam a fala trazendo muita feiura. Coisas que são profundamente desumanas e criminosas. Acusar o presidente Lula daquilo que eles não podem dizer ao ex-presidente que eles são responsáveis por ter colocado e por ter trazido tanta desumanidade, genocídio, morte, terraplanismo, fascismo, todos os adjetivos que eu até gostaria de não repeti-los em respeito à presidência da nossa querida deputada Macaé. Então, em razão desta ofensa, o artigo 64 eu evoco para que a gente tenha um mínimo de dignidade ao tratarmos também sobre a presidência de uma mulher, sobre coisas que realmente nós, no regimento interno e na nossa dedicação política à vida, não devemos proferir neste espaço que é para nós um espaço do parlamento, espaço onde a gente tem que respeitar não só os colegas, mas a nossa sociedade. Muito obrigado, deputada. Deputado Leleco, artigo 64 é quando citam um partido político ou bloco parlamentar, que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se. Como agora a palavra é do senhor, o senhor, eu posso me inscrito? A nossa alegria em ver e sentir essa mesa coordenada por alguém que transformou a sua vida numa dedicação, numa luta pela educação, pelas comunidades e também pela vida dos mais pobres. Deputada Macaé, é muito importante para nós a sua presidência que não só simboliza a luta das mulheres. Gostaria de iniciar essas palavras também em respeito profundo com nossa vida e por isso pedir também aos presentes neste plenário um minuto de silêncio em homenagem à nossa querida Lívia. Lívia Bacelete que é Leninha, não tenho dúvida, símbolo de luta e força que nos últimos anos ao tirar cada foto da gente, cada gesto de abraço e ela que dedicou-se à erradicação da fome e da miséria transformará-se num símbolo para que a gente consiga convencer aos demais deputados da importância da derrubada deste veto. Então em nome também da Caritas Minas Gerais junto com a deputada Leninha pedimos um minuto de silêncio em homenagem a esta nossa companheira dedicada à guerreira Lívia. É regimental um minuto de silêncio. De silêncio. De silêncio. De silêncio. Eu concedo a palavra para a nossa querida deputada Leninha para que possa também nos ajudar nessa reflexão. Obrigada deputada Lelé que eu queria fazer um cumprimento especial à presidenta dessa sessão a deputada Macaé queria também cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelos canais de comunicação. Importante também reforçar que a Lívia é uma grande comunicadora popular que andou pelos sertões pelos gerais uma mulher uma menina valente forte aguerrida que trazia consigo o compromisso com os mais pobres. Então justíssimo um minuto de silêncio a companheira Lívia Lívia Bacilete da Caritas que nos deixou anteontem. Mas eu me escrevi deputada rapidamente porque o deputado que nos antecedeu eu creio que é importante a gente ter honestidade e transparência naquilo que a gente vai dizer numa tribuna. Eu não estava presente no evento que foi promovido e organizado pelas parlamentares de esquerda como ele sempre diz mas todo mundo sabe que aqui na casa quem organiza audiência pública ele organiza também sua lista de convidados e convidadas. Então não pode qualquer instituição ou entidade por maior que ela seja querer ser convidada numa audiência que ele ter voz numa audiência que não foi convidada. Se a determinada instituição quiser fazer debate do mesmo tema a casa é livre. Aqui há vários deputados que podem organizar uma audiência para que essa instituição seja ouvida que ela possa colocar o posicionamento dela mas a casa não obriga o parlamentar que organizou a audiência a convidar setores que ele não quer que seja convidado. Então portanto aqui eu estou o que mais para trazer um testemunho de solidariedade de sororidade mesmo as deputadas que organizaram o evento não convidou essa instituição e depois dessa mesma entidade soltou nota acusando as parlamentares de não ter sido solidária com as mulheres. Então eu quero só dizer isso mais uma vez que nós mulheres não queremos ser também utilizadas e usadas que as instituições de fato têm uma política de fortalecimento da presença das mulheres de contribuição das mulheres mas por que que nessa audiência só as mulheres que vieram falar a gente quer ver essas mulheres também debatendo outros temas nesta casa. Então a gente está aqui para deixar nossa solidariedade nosso apoio às deputadas que estavam não só presidindo essa audiência mas presente nessa audiência e dizer que a casa de fato é democrática mas que cada um organiza sua pauta cada um organiza suas defesas mas não pode sair por aí acusando parlamentares como foi feito com essa instituição que soltou uma nota na semana passada. É isso deputado muito obrigada pela parte. Deputada Leninha a senhora sempre com essa generosidade e cuidado eu talvez um pouco mais inadvertido posso dizer é uma vergonha a presença da FIENG dentro da Assembleia Legislativa tentando colocar o dedo na cara de deputada eles que tomaram lado na história de representar aqui as mineradoras e esse governador que hoje é o grande propagandeador da ocupação dos territórios por mineradoras que levam a vida que excluem que matam que tiram direito a água portanto quem resolveu vender a sua alma não tem direito não tem direito não tem condições éticas de apontar caminhos e muito menos de apontar o dedo na cara das deputadas lamentável que o deputado que aqui sobe para defender a FIENG torna-se um discípulo deles que são aqueles que trazem morte aqui a palavra discipulado é utilizada para que a gente possa distinguir aqueles que defendem a vida e aqueles que fariseus hipócritas vem aqui apontar dedo para as companheiras a gente quando exalta uma companheira sob a presidência dela aqui na tribuna falo a gente não está aqui com nenhuma hipocrisia a gente está numa defesa para que a vida seja de fato uma vida onde a igualdade seja o rumo do político que é o rumo daqueles que querem numa expressão moral apontar o dedo e atacar inclusive as mulheres tentando com que isso faça com que as suas redes sociais tenham mulheres que ainda não cresceram em consciência mas que vão ter o direito e que durante a vida a vida ensina nesse sentido nosso repúdio a postura da FIENG e das pessoas que vieram na Assembleia Legislativa atacar as deputadas nesse sentido profundo nós estaremos aqui combatendo esses canalhas e digo novamente canalhas e quem defende canalha que se sinta de igual forma eu estou aqui também para dizer deputada Leninha que a sua atitude ontem de ir ao agora acampamento uma ocupação que ocorreu desde o dia 8 de março com mais de 500 famílias no município de Lagoa Santa que a sua postura ética de transmitir dessa institucionalidade que é como vice-presidente da Assembleia Legislativa fazendo com que as instituições pudessem ali permitir a entrada daqueles que querem saber qual a real situação de idosos mulheres e crianças portanto a sua presença junto com a deputada Bela com o vereador Bruno Pedralva e tantos outros que já puderam prestar sua solidariedade e que amanhã aqui eu aproveito para convocar a todos porque amanhã nós teremos audiência pública no TJ na Afonso Pena para que a gente possa acompanhar este desfecho e queremos justiça uma terra improdutiva que não conseguiu comprovar produção alguma e que agora tem famílias se propondo a produzir alimentos de qualidade para que a gente diminua ainda mais a miséria e a fome deputada Bela de igual forma faço aqui ressoar a brilhante audiência pública eu tive a oportunidade de presidir no início como vice-presidente da comissão de assuntos municipais e sucedido que foi pela brilhante forma como conduziu com textos com estudo com capacidade profunda e sensível de ler como é que está havendo desvio na utilização de recursos que devem cobrir a ausência do Estado quando a fome chegou quando a estrutura dos SUAS que são os CRAS CRES de todo o serviço sócio-assistencial que conta hoje em Minas Gerais com parco recurso por pessoa de R$ 2,40 e quando a gente pega no portal da transparência vem aqui deputados que votaram junto com a gente agora balançados e passando agora pela chantagem do governo a ter que retirar o voto a mudar a cara é gente que conforme o vento balança vai mudando e é claro que a nossa tentativa aqui é de que eles possam em razão e inconsciência derrubar esse veto aqui no plenário parabéns Bela Gonçalves que teve o apoio de diversos municípios do Cogemas de vários secretários de assistência social que trouxe números nítidos de como é que esses recursos retirados dos municípios vão precarizar ainda mais a política pública de assistência aos que mais precisam sejam os que passam fome e sejam aqueles que hoje não possuem salvaguarda do Estado porém quando votaram aqui o aumento do ICMS de 25 para 27% foi acordado entre os deputados os líderes que este recurso seria gradativamente destinado para este fundo de erradicação da miséria e claro como quem nunca cumpre o acordo e tem a aparofobia como método de governo tratar da fome nunca mas gastar o dinheiro da erradicação da miséria com aluguel de carros com propaganda com pagamentos de funcionários coisa que deveria numa gestão eficiente estar garantido no tesouro tudo isto mostra que a ineficiência e a falta de transparência do governo Zema é lastimável quero ainda por fim ressoar a audiência pública que realizamos aqui na casa ontem com a presença do deputado federal Padre João também com a presença do deputado Rogério Correia Macaé sobre o crédito fundiário que é uma política complementar de reforma agrária hoje o governo destina 280 mil para cada família até para os jovens para poder adquirir seu primeiro pedaço de terra e nela produzir porque a terra em se cuidando tudo dá e alimenta o ser humano por isso que amar a terra e nela plantar semente é a forma da gente cuidar da terra é a forma da gente cuidar da gente e assim fizemos uma audiência pública ontem lamentavelmente com ausência do Banco do Brasil esteve presente o Banco do Nordeste estiveram presentes assistências técnicas esteve presente o MDA o PC o Antônio Veríssimo junto também com representantes do MDA em Brasília e juntos deputada Leninha podemos trazer um cenário de mais de 1.600 famílias 1.600 projetos que estão hoje tentando com este recurso ter acesso à terra para produzir e nela produzir alimento cuidar da terra e cuidar da gente parabéns e nossa gratidão a todos que participaram quero ainda ressaltar que a importância de nós derrubarmos no dia de hoje seja nessa sessão plenária ordinária seja naquela convocada para as 17 horas derrubar o veto de Zema que quer encher o bolso dessas concessionárias de pedágio de dinheiro fazendo com que as pessoas não tenham direito ao tratamento não tenham direito de sair de casa não tenham direito de ir e vir por isso o pedágio que cobrando uma ida só dentro de determinado horário é justiça social é mobilidade é direito à cidade é direito ao tratamento é direito à educação e a gente enquanto bloco democracia e luta também aqui se soma aos deputados para que a gente possa hoje dar esta derrota porque Zema ele não deve estar só preocupado não ele deve estar de fato de fato antenado que os deputados que aqui estão todos indistintamente são pessoas que têm consciência de que o voto não pode ser para prejudicar o povo presidente eu peço o encerramento de plano a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 17 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião nesse momento